Du-do-do-do-do-do-do Ba-ba-ba Ba-ba-ba Bronz Mommy É do... É dor de cabeça É dor de cabeça É dor de cabeça Dores sagaros É dor de cabeça É dor de cabeça É dole começar, é dole É dor de cabeça É dor de cabeça É dor de cabeça Tô nessa gato É dor de cabeça É dor de cabeça É dor de cabeça Tô nessa gato Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma